Amor turista pra vocês Simbora! Amor turista eu não vejo graça Fica por uns dias e depois viaja Chega da raiva Entre um amor e outro eu vou enchendo a cara Enquanto não acerta eu bebo de pirraça Mas eu não desisto, insisto uma hora alguém para e fica Entre um amor e outro eu vou enchendo a cara Enquanto não acerta eu bebo de pirraça Mas eu não desisto, insisto uma hora alguém para e fica De vez na minha vida Ai, 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 ai Vejo minhas blackstone, clara e saudade Amor turista eu não vejo graça Fica por uns dias e depois viaja Chega da raiva Entre um amor e outro eu vou enchendo a cara Enquanto não acerta eu bebo de pirraça Mas eu não desisto, insisto uma hora alguém para e fica Entre um amor e outro eu vou enchendo a cara Enquanto não acerta eu bebo de pirraça Mas eu não desisto, insisto uma hora alguém para e fica Eu vou enchendo a cara Enquanto não acerta eu bebo de pirraça Mas eu não desisto, insisto uma hora alguém para e fica Entre um amor e outro eu vou enchendo a cara Enquanto não acerta eu bebo de pirraça Mas eu não desisto, insisto uma hora alguém para e fica De vez na minha vida Ai, 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 ai Alguém para e fica de vez na minha vida Show E ai, 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 ai